A confusão ocorreu no terminal de integração, localizado ao lado da estação central do metrô no Recife. De acordo com populares, tudo teria ocorrido após uma discussão envolvendo um ambulante e um passageiro que havia acabado de sair do metrô e estava acompanhado de mais cinco pessoas, dois homens e três mulheres. De acordo com esta testemunha, que prefere o anonimato, o tumulto teria ocorrido após o vendedor assobiar para as mulheres. Um dos homens que estava no grupo não gostou, sacou uma arma e efetuou dois disparos. Foi algo muito rápido. O rapaz era passageiro daqui do metrô, ele vinha desembarcando e vinha acompanhado, não sei se era namorado, se era esposo, de algumas mulheres. E um dos ambulantes meio que cantou uma dessas mulheres. Aí o passageiro, no caso o cara que atirou, ele ainda falou umas coisas, falou que vinha dar tiro no ambulante e tudo. Mas aí passou, aí ele foi saindo aqui na integração, só que o ambulante soltou piada novamente. Aí foi quando ele voltou, aí quando ele voltou ele já sacou a arma e efetuou um, dois disparos. Ficou todo mundo com medo, todo mundo se deitou aqui na estação, ficou todo mundo assustado. Um dos tiros atingiu uma mulher que aguardava um ônibus no terminal e não tinha nada a ver com a história. A vítima foi identificada como Maria das Dores Cunha Olsino, de 37 anos. Ela foi socorrida por policiais militares e encaminhada ao Hospital da Restauração, no bairro do Derbe. O ambulante envolvido na confusão foi detido por policiais ferroviários. Ele, que também preferiu não se identificar, confirmou que estava na companhia de outros cinco ambulantes e que eles teriam assobiado para outras mulheres que passavam no momento. Eu estava vendo pipoca, veio um rapaz e três rapazes e três meninas, fora que as outras duas meninas não estavam com ele. Aí eu e os meninos, eu assobi, eu e os meninos gritaram. Aí eles pensaram que a gente estava em cima da mula dele, ele pegou, veio com um revólver e atirou em mim. O vendedor foi ouvido na própria estação central e em seguida liberado. Após o tumulto, o suspeito de efetuar os disparos e o grupo que o acompanhava fugiram. Câmeras de segurança, instaladas na estação central do metrô, podem ajudar a polícia a identificar o suspeito.